Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia professor Marconildo Bom dia Joãozinho Muito bem professor, se hidrate Tudo bem professor? Tudo, graças a Deus O senhor viu o meu privado professor? Lá no Whatsapp? Aí depois eu falo, viu? Aí me emocionou, viu? Diga a sua irmã que eu fiquei emocionado Ainda estou emocionado, viu? É sério Tá certo A pessoa avisa ela Se fosse na idade de mãe Ela já teria tomado hoje a segunda dose É verdade Aí Aí nós vamos pra aula de história Pegue aí o Pegue aí o O caderno de vocês Pra gente pra aula de história, viu? Aí Aí pega aí a aula Pega aí o Professor a gente parou no capítulo 6 Na era Vargas, não foi? Foi Foi Aí a era Vargas Aí eu vou fazer uma Uma revisão Porque nós vamos ter teste Tá certo? Aí nós Tá certo Nós vamos ter teste Então eu vou fazer a revisão E Eu vou pegar E vou fazer essa revisão desde o início E E Do capítulo anterior E Começar com a era Vargas Que é o próximo capítulo também, tá bom? Tá certo, professor Marconego Pronto Aí que a gente vai falar de 1920 Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Tudo certo, professor Tudo certo Deixa eu ver aqui Alguém tá falando comigo Essa revisão vai servir pra Estudar pra O teste, né professor? É, pra o teste Viu? Tá certo, professor Aí Deixa eu ver aqui Que a mãe de Sofia Tá falando Então vamos lá É Lembrar que a gente já viu A revolução A revolução russa Vimos a primeira guerra mundial Vimos também É O governo É O governo da oligarquia Da república do café com leite Certo? E vamos chegar agora Nos anos de 1920 Qual é o ano que nós estamos agora Atualmente agora Nessa data de hoje Qual é o ano que a gente tá? 2021, professor 2021 Então Nessa época Há mais ou menos 100 anos É Há mais ou menos 100 anos Nós estávamos Do mesmo jeito Aqui É Como se fosse agora Tá certo? Do mesmo jeito Então Imagine A gente tá 100 anos Há 100 anos atrás Né É Estamos no período De 100 anos atrás Como era o Brasil Naquele período É Que faz 100 anos Naquela época Tinha internet Como tem agora? Não Tinha não Tinha ônibus Como a gente tem aí No meio da rua? Não Tinha carro Do jeito que tem aí No meio da rua? Não Tinha moto Do jeito que tem aí No meio da rua? Não As pessoas se vestiam Do mesmo jeito Que se vestem hoje? Não Também não Muito bem Certo? Então Nós temos aqui Uma foto De 1920 Ou seja Faz 100 anos 101 anos Agora que a gente tá em 2021 Né? Como era o Brasil Naquela época? Como é que eu posso Imaginar isso? Como é que eu sei Que o Brasil era assim? Através das fotos Dos relatos Dos jornais Dos jornais Dos jornais escritos Da época Impressos Né? Das revistas Das histórias Em quadrinhos Tudo isso aqui Faz parte Dos nossos documentos históricos No ano de 1920 A população Ela era pouca E começou a aumentar Ela era mais rural E passou Para ser urbana São Paulo E Rio de Janeiro Se transformou Em metrópoles Certo? E outras capitais Vão se Vão se Vão se Vão se Expandir Também Tá certo? Peraí que eu tô morrendo de sede E aí A maioria da população Como eu disse Vivia no campo Então Imagine aí Na cidade É Vocês acham que João Pessoa Em 1920 Já tinha epitácio Pessoa Do jeito que tem hoje? Não Professor Não Muito bem Certo? Era só uma estrada Uma estrada de areia Que ia até a praia E a lagoa Como vocês acham Que era em 1920 Quem aqui já foi na lagoa Nessa Lá pra passear na lagoa Aqui? Quem já foi na lagoa? Eu Meu professor Todo mundo já foi na lagoa No parque da lagoa Que tem um Um trenzinho lá E tal Aí o povo fica lá Sentado Conversando Tudinho Então... Já fui com minha mãe Já né? Pronto Então ali naquele local da lagoa ali Que antigamente não era daquele jeito Antigamente os ônibus passavam ali Perto Da... Da... Da água Chamado anel interno É... Deixa eu só desenhar aqui Existia a lagoa né? Aqui... Peraí Aqui era a lagoa Aí tinha o anel interno Que passavam a partir dos ônibus E aqui tinha o anel externo Que não passava ônibus Aí eles pegaram Tiraram esse anel interno Para as pessoas É... Ficarem É... Como tá lá né? E os ônibus agora passam aqui É... Eles passam aqui pela... Pelo anel externo Então... É... Ficou dessa forma aí Que eu tô falando pra vocês A lagoa então Não era urbanizada Se você for pegar O... Se você for pegar Uma foto antiga da lagoa Você vai dizer Puxa a lagoa era assim Aí vocês vão perceber Como a lagoa modificou Em cem anos Viu? E a Epitácio Pessoa do mesmo jeito A Epitácio Pessoa nessa época Em 1920 Era só estrada de areia Se você perguntar a sua avô A seu pai Como era João Pessoa Há uns 50 anos Eles vão dizer Mangabeira nem existia Mangabeira nem existia Valentina nem existia A estrada pra ir pra Pedra de Fogo É... Pra Itambé Era toda de areia As pessoas iam Joãozinho Numa caminhoneta daquela Chamada Pau de Arara Aí as pessoas... Ah, professor Meu avô já falou sobre isso já Que o caminho pra Itambé Pra Pedra de Fogo Era tudo de areia E tem que ir no caminhoneta Igual como você está falando agora Ela já me falou Era uma dificuldade muito grande Então o Brasil Ele vai passar por todas essas transformações Que nós temos aqui Certo? Que nós estamos aqui falando Então nessa época Vai começar a Bela Epoque Que vai começar as novas tecnologias Sendo... É... Surgidas Como o telefone O rádio O automóvel O avião Quem foi que fez o avião? Quem é o pai da aviação? Sei não Não sabe? Professor Eu acho que é aqueles lá Santos Mais um nome aí Santos Dumonde Dumonde Santos Dumonde Santos Dumonde Muito bem Então quem fez o avião Foi o brasileiro Santos Dumonde Ele apresentou lá em Paris Certo? Ele apresentou em Paris O primeiro avião Chamado 14 Bis Esse avião Ele planou, né? Do mesmo forma Planou Foi lá e Os americanos Pegaram a mesma ideia Os irmãos White Eles pegaram a mesma ideia E fizeram lá nos Estados Unidos Aí os Estados Unidos Dizem que quem inventou o avião Se foram eles Mas não foi não Foi o Santos Dumonde O pai da aviação O brasileiro Santos Dumonde Lá em Paris E Paris Justamente na época Da Bela Epoque Ah... Eu... É... Eu não sei se vocês Lembram Em alguns filmes antigos Nós temos um telefone Que a gente tirava Um negócio do gancho A gente botava só no ouvido E o negócio de falar Ficava assim na frente da pessoa E a pessoa Ficava com Segurando o fone de ouvido Né? Pra... Pra falar no telefone No telefone também Depois teve as... As... As inovações, né? O telefone foi mudando Até chegar no celular Que a gente tem Aí o rádio Imagina aí Aqui alguém escuta rádio Como eu já falei Eu não Já, professor Eu já Foi, Joãozinho disse Da outra vez Que ele escutava rádio Então... Aí a pessoa escuta rádio É... Antigamente não tinha O rádio no celular, né? Era o rádio do aparelho Aí as pessoas escutavam Assistiam a aula Assistiam as novelas Quem é que gosta aqui de novela? Micaelzinho Tu não gosta de novela, não? Gosto não Tem certeza? Eu não gosto muito não, professor Mas antes eu gostava Eu acho que... Micaelzinho gosta de novela É ele que não quer dizer É não Aqui na... Aqui na tendência de casa Não pega antena Nem tem como Vocês são crente aí evangélicos? Não, católicos Pronto Aí tá Porque se fossem Alguns evangélicos Eles... Eles assistem muito Essas novelas da Bíblia, né? Da Record Né? Yasmin, tu assiste a novela da Record Da Bíblia? Não, professor Assiste não Certo Aí mais uma boa parte Professor, professor A minha tia Ela assiste uma novela Que acho que... Passa de noite, sabe? Acho que o nome é Eclipse Se eu não me engano Ela assiste toda noite Novelas... Novelas... Ai, deve ser do SBT, né? Que é isso aí Eu não conheço, não Eu acho que é Que fala sobre os negócios lá do Egito Sobre Deus Essas coisas assim Aí eu ouvi Aí ela disse Nossa, ela assiste umas novelas de Deus É Eclipse, é não É Gênesis, menino É Gênesis É essa! Pronto É isso É isso mesmo, Joãozinho Aí... Ou... Aí ela assiste aquelas novelas ali Mas antigamente as novelas eram pelo rádio As pessoas escutavam a novela pelo rádio, certo? As pessoas narravam as cenas, né? A personagem ficava lá falando Aí no momento que fazia o trovão Aí uma pessoa fazia a zoada do trovão Quando tava andando a cavalo Aí fazia o troco do cavalo e tudo mais E aí alterou os costumes e hábitos das pessoas Todas essas revoluções alteraram os hábitos e costumes Em 1920 foi fundada a primeira universidade brasileira Lá no Rio de Janeiro E depois de sete anos foi a segunda Que foi em Minas Gerais No Brasil não tinha universidade Se a pessoa fosse estudar Ela tinha que ser rica e estudar na Europa Aí eu disse pra vocês Que havia uma crise na República Oligárquica Aí o que foi a República Oligárquica, professor? Foi aquela que tinha a política do café com leite A política de que ora um presidente era de São Paulo E ora um presidente era de Minas Gerais Entendeu? Entenderam que é a política do café com leite? Sim Pronto Nessa política do café com leite Houve uma crise Mas quem foi que fez essa crise? Foi Arthur Bernardes Arthur Bernardes Ele era de São Paulo E ele disse Não, o próximo presidente não vai ser mineiro não Vai ser de São Paulo também Aí criou a crise da República do Café com Leite E a gente vai debater aqui também, certo? Os eventos mundiais Tem aqui a política de valorização do café No Brasil O Brasil exportava café para o mundo todo E em 1914 a 1918 É a Primeira Guerra Mundial Que a gente já estudou Em 1920 a criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro Em 1922 a Semana de Arte Moderna Que vai ter também o levante A revolta dos fortes Do forte de Copacabana Dos 18 do forte de Copacabana Vai ter em 1924 O movimento dos tenentes O levante dos tenentes O tenentismo Em 1924 a 1927 A coluna Prestes Com Júlio Carlos Prestes Que vai querer que o povo se revolte Ele vai movimentar o Brasil todinho Para querer que o povo se revolte contra o governo Em 1927 a criação da Universidade de Minas Gerais E em 1929 a crise na Bolsa de Valores de Nova York E em 1930 a Revolução de 30 Quando Arthur Bernardes Ele apoia o candidato dele Ele faz a falcatrua na eleição E quem está concorrendo é o Getúlio Vargas João Pessoa em 1930 O político João Pessoa Que na nossa cidade tem o nome dele Ele vai ser assassinado E então Getúlio Vargas começa a subir no poder A burguesia A burguesia Ela reivindicava o aumento de imposto Sobre produtos estrangeiros Certo? Para que eles não chegassem no Brasil A classe média urbana Ela queria o voto secreto E a moralização do processo eleitoral Certo? Porque naquela época o voto era Era assim Não era secreto E tinha as fraudes Né? O voto era no papel e tinha muita fraude E o operariado Ele queria obter melhores condições de vida e de trabalho Certo? E além da maior participação política É fundado o Partido Comunista do Brasil O PCB Que até hoje tem E também É fundado o Partido Democrático Que a maior parte da classe Dos membros Era da classe média urbana Esse partido Ele Ele queria se opor A hegemonia dos partidos republicanos mineiro e paulista E defendia a moralização da política Por meio do voto secreto obrigatório Antigamente não Não era obrigado É obrigado É Votar Aí Hoje é obrigado Votar Ah professor Eu sou obrigado É Se você não quiser ir Você paga a multa De um real e cinquenta E não vai votar Né? Mas Mas É obrigatório você votar Ou justificar Professor Oi Eu tenho uma dúvida Para fazer para o senhor Bom É Como a gente já viu A gente já estudou sobre Hitler Obviamente E eu tenho uma dúvida Se Hitler era totalmente do mal E o partido do nazismo Era totalmente também Ilegal e errado Por que as pessoas eram a favor do Hitler e do nazismo? Porque elas eram forçadas ou elas tinham de espontânea vontade? Olha Joãozinho É Já foi Já foi falado sobre isso Em vários debates Hitler Ele tinha um poder de comunicação muito grande De Convencer as pessoas Certo? Uma parte das pessoas Certo Elas acreditavam Nas propostas de Hitler De fazer uma limpeza humana Especialmente contra os judeus Contra os negros Os gays E os E tinha outra coisa lá que eu não lembro Então Ele era do mal Ele tinha essas ideias Essas ideias do mal É De ser genocida Certo? De querer matar as pessoas Que eram oposição a ele Só que ele usava Ele Foi muito inteligente Porque ele usava O que ele tinha A favor dele Então Ele pegava Se Por exemplo Numa sociedade Joãozinho Eu tenho pessoas Pessoas que são a favor das minhas ideias E pessoas que são contra a minha ideia Isso aí é chamado democracia Quando eu pego Você não gosta das minhas ideias Aí Eu sei que você não gosta das minhas ideias E aí o que é que eu faço? Eu mando prender você Eu mando dar uma surra em você E tudo mais Além disso Eles tinham uma propaganda muito forte Eles tinham uma propaganda muito forte Porque usavam Eles usavam Os meios de comunicação Para martelar Na cabeça das pessoas Que aquele movimento era bom Que aquilo ali tudo era bom Que tinha que fazer aquilo Que os alemães eram melhores Que as pessoas de todo mundo Que tinha que tirar os judeus Que os judeus não prestavam Que os judeus eram raça ruim E tudo mais Meu Deus Então As pessoas Mesmo elas sendo boas Elas indo para a igreja Que eles iam para a igreja também Que eles são luteranos Eles iam para a igreja Tudo iam Mas eles martelando tudo isso Na cabeça deles Eles apoiavam esse tipo de coisa Esse assassinato em massa Estou entendendo agora Entendeu? Então assim Quando um governante Ele pega Ele quer fazer com que as pessoas Aceitem as ideias dele Ele vai fazer Ele vai botar as propagandas Ele vai fazer tudo Tudo, tudo, tudo Para que as pessoas possam entender Então quando eu digo Olha Joãozinho Beba essa água aqui Essa água é Vamos dizer assim Essa água é milagrosa Não sei o que Porque aí Amanhã Eu nem preciso fazer essa frase Olha Quando eu disser assim Quando eu fizer assim Você já vai lembrar Da frase que eu falei A propaganda é muito forte Joãozinho Meu Deus Quando a pessoa bota Dizendo Ai tome remédio tal Tome remédio tal Que é bom É bom para dor de barriga Aí tome remédio tal Que é bom para dor de barriga Olha eu tomei o remédio tal E fiquei bom viu Aí mostrando as embalagens Tudo em essas coisas Você vai perceber Que ela está fazendo a propaganda E uma das frases Preste atenção Que essa é uma das frases Que mais é usado pelos nazistas Foi mais usado pelos nazistas Uma mentira dita É Uma mentira dita Mil vezes Se torna uma verdade Essa era a ideia Você entendeu a frase Entendi professor Quando eu pego Fico falando as mentiras As mentiras As mentiras As mentiras Aí as pessoas Vai acreditando Vai acreditando Mesmo aquelas que achavam Ficaram assim na dúvida Mas será que isso é Não sei o que Aí depois Será que é verdade né Aí depois Entendeu É Entendi Pronto Então as pessoas Elas poderiam até ser boas Mas por causa de tanta mentira Tanta mentira Tanta mentira Tanta mentira Ela Terminaram Essas pessoas terminaram Sendo convencidas De que aquilo era bom Viu Certo Então essa aí É a história de Hitler Que a gente viu No bimestre passado Da Segunda Guerra Mundial Então aqui Nós vamos ver essa 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 Nós vamos ver essa foto Estamos vendo aí As pessoas Trabalhando É No Trabalhando No Na lavoura Certo Trabalhando Na lavoura E Na lavoura não No carregamento De sacas de café Porque vende a lavoura E É É um trabalho muito difícil Porque o Brasil Ele tinha Essa 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 Grande quantidade De café E vendia Para o mundo todo Certo Aí o movimento Tenentista Que a gente já Já viu Era É também chamado É Movimento dos Dezoito do forte Esse Da Da Rebeldia né Do Dos dezoito do forte E Vai vir o movimento Tenentista O movimento tenentista Logo depois da revolta Do forte de Copacabana Viu É Eles É No forte de Copacabana Eles Não queriam que Arthur Bernardes Tomasse posse Eles Queriam dar um golpe De estado Aí É Justamente É Eles foram Derrotados Ou seja Foram presos Porque não pode dar golpe Estado né É O governo Pegou E fez Repressão Decretou estado De sítio Várias vezes E Botou muita gente Na cadeia Censurou a imprensa E fez a Repressão Policial Então A repressão Policial Se você Estivesse na frente Da sua casa Com duas Duas ou três pessoas Conversando O carro da polícia Passasse É Mandava todo mundo Se escorar Metia lá Bolachada Nas pessoas Algumas eram presas E iam pra delegacia E lá eram torturadas Assim como aconteceu Na ditadura militar Aí olha Isso levou os tenentes A Uma Revolta Chamada Coluna Prestes Ou Coluna Paulista E o capitão Luiz Carlos Prestes Eles eram É Eles Ele era O principal É Líder Eles queriam Aí o voto secreto É A obrigatoriedade Do ensino primário E a deposição De Arthur Bernardes Só que Eles não Prosperaram Né Em Em 1925 Essa coluna Prestes Ela tem 1500 homens Eles vão percorrer o Brasil todinho Pra justamente estimular uma revolta popular contra o governo Só que não Teve apoio popular, né? Não teve o apoio do povo E ficou assim Aqui no Nordeste Você já ouviu falar de Lampião, né? Pelo amor de Deus, né? Já, professor Já, professor Quem Então Quem Quem foi que Criou o avião? Quem é o pai da aviação? Santos Dumont Muito bem Santos Dumont Eita, meu Deus Eita, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui quem foi que se inscreveu no meu canal Que é 666 pessoas Eita, professor Eita Eita 666 pessoas no meu canal Parabéns, professor Aí eu fiz uns vídeos de concurso público Aí no meu canal Aí tá sendo bem aceito Um teve 6 mil visualizações E o outro tá tendo 2 mil visualizações Eita, professor Como você tá ficando famoso Não é famoso não Só ajudando as pessoas, né? Estudando também Né, Joãozinho? Aí, ó Sim, professor Vamos aqui Lampião 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 Ele vai ser uma Ele vai ser uma Força De contrapeso Aí contra O governo federal Né Porque Aqui Nós Nós sofremos Com a seca Né A estiagem O povo pobre A região mais pobre do Brasil É o Norte e Nordeste Por isso que Muitos anos O Brasil ficou esquecido O Brasil não O Nordeste e o Norte ficaram esquecidos Certo? E De uns tempos pra cá De uns 20 14 20 anos pra cá O Nordeste ganhou destaque Ganhou destaque Porque vieram muitas indústrias pra cá Veio muito investimento Na época O governo Mandou construir A transposição do Rio São Francisco Mandou botar água nas cidades Fez estradas BR-101 A duplicação da BR-101 Da BR-102 É Da BR-230 Então isso Gerou emprego Para as pessoas Sabe? E gerando emprego A gente sabe muito bem Que melhora a qualidade de vida das pessoas Na época de Lampião Não tinha nada disso Na época de Lampião Não tinha nada disso Na época de Lampião Não tinha nada disso Que cria um cacto Daquele dentro do Eu, professor Eu, professor Eu, professor Pronto Aqueles cactos Esses cactozinhos pequenininhos Que a pessoa cria As pessoas Elas Eles têm do grande No interior Aí eles pegavam Tiravam os espinhos E cozinhavam Pra tomar sopa Tomar sopa com farinha Então A sopa do cacto com farinha Então As pessoas Passavam muita fome Você fala em Eca Mas se tivesse com Tivesse nessa época Você também Ou comia Ou morria de fome Certo? Eita Aí Aí as pessoas Passavam muita fome Nesse período de Lampião Então Lampião Se revoltou Juntou umas pessoas E começou a roubar A invadir A invadir As fazendas Dos homens ricos E roubava E dava Para os pobres Alguns dizem Que ele É Alguns dizem Que ele é Herói E outros dizem Que ele é bandido Certo? Aí eu não sei Porque ele dizia Que ele matava Que ele não sei o que Só matava Aí justamente Quem metia bala Ele metia bala de novo Na realidade E aí O É Os ataques Das tropas de governo De jagunços E coronéis Vão Enfraquecer a coluna Prestes E aqui no Nordeste O Lampião Também vai ser É Vai ser Combatido Certo? Então aqui no mapa Nós temos A ida da coluna Prestes Né? Ela vai Os militares Vão aqui É Aqueles Mil e quinhentos militares Vão se reunir Aqui em Foz do Iguaçu E vai Percorrer o Nordeste todinho Passando pelo interior Da Paraíba Lá pela banda de Cajazeiras Viu? E Lampião Também passava Lá pela banda de Cajazeiras Eu tenho até Um vídeo Do Do local Em que o Lampião Se deitava Eu tenho um vídeo No Youtube E no Facebook Ele tá também No Facebook O local Onde Lampião Descansava Com as suas tropas Certo? Quando eu fui em Cajazeiras Aí a Minha amiga Que me convidou Pra eu ir lá na casa dela Eu fui Aí ela disse Marconildo Olha essa árvore aí Ela já tá toda acabada Né? Mas aí embaixo Ela era bem frondosa E Lampião Ficava aí embaixo Descansando Com sua tropa Pra seguir em frente Aí sai que legal Eu até Aí eu Paro o carro Pra eu fazer o vídeo Aí eu fiz o vídeo Em 2015 Aí bem legal Aí ó Nós temos aqui O Luiz Carlos Prestes Ele tá aqui Na Ele tá aqui É o terceiro sentado Da esquerda pra direita Né? Aí o Luiz Carlos Prestes Junto com os outros militares Certo? E nós vimos também A Como era A O bairro do Braz Em São Paulo Que hoje É um bairro De fábrica Né? Ainda tem hoje até lá Essas fábricas E mora muita gente É... Nordestina Muita gente Nordestina E aí estrangeiro também Viu? Os... Os... Os paraguaios Venezuelanos Bolivianos Aí eles ficam aqui E eles trabalham Dentro dessas fábricas Dia e noite Como escravos Olha eu... 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 Quando eu fui em São Paulo Eu fiquei aqui Perto dessas fábricas aqui Essas fábricas elas trabalham Dia e noite Trac, 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 tac, trac 24 horas por dia, não é, professor? 24 horas. Quando a gente for para São Paulo, você vai conhecer lá, viu? Está certo, professor. Aí, olha, a cultura urbana se transforma. Então, em 1922, vai ter a Semana de Arte Moderna, que eles querem características próprias da arte aqui no Brasil e não da Europa. Porque toda a nossa literatura, tudo que a gente escrevia era baseado nas coisas da Europa. E eles disseram que queriam fazer uma valorização da literatura e da cultura daqui. Houve também a exposição internacional e esse evento veio buscar novidades científicas e tecnológicas e culturais para a sociedade. Essa foto é a exposição do Centenário da Independência do Brasil, um movimento nesse dia para justamente comemorar os 100 anos da Independência do Brasil, em 1922. Ah, no ano que vem são 200 anos, não é? 200 anos. É, professor. 200 anos da Independência do Brasil e de Portugal. Aí, aqui está os artistas da época, da Semana de Arte Moderna. É, aí tem Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral. Tem aí, deixa eu ver outra pessoa, Oswald de Andrade, né? São os três que eu mais conheço, o restante eu não conheço, não. Então, eles vão ser, quando vocês estiverem no terceiro ano do Ensino Médio, vocês vão estudar sobre eles, viu? É, e cai muito no Enem. Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Di Cavalcante, Heitor Villa-Lobos e Cassiano Ricardo, eles fazem parte do, é, da Semana de Arte Moderna. Esse quadro aí, ele é cubista. Ele é cubista porque eles, é, vocês estão vendo que eles têm a ideia aí de tudo que é bem direitinho, né? Como uma reta, um círculo, um cubo, um retângulo, tudinho. Então, aqui, nós temos uma arte de Tarsila do Amaral. Ela fez aquele chamado Abaporu. Quem lembra do Abaporu? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Alguém lembra do texto do Abaporu? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não. Não, aquele que tem a perna grande. Não, lembro não. Hã? Lembro não. Deixa eu ver aqui, procurar aqui se eu acho. Abaporu. É a aula de literatura. O Abaporu é aquele que a mulher tem uma perna, tem uma perna, tem uma perna, tem uma perna, tem uma perna. O sol. Pronto, eu vou mostrar a foto que eu estou achando aqui. Vou ter aqui para mim, tô achando aqui a foto não. Aí, deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Aí, eu vou procurar... Vocês estão vendo aí a tela que eu estou abrindo? Sim, professor. Aí eu vou dar aí para vocês o abaporu. Aí, deixa eu mostrar aqui. Ele carregar. Aí eu vou mostrar. Abaporu. Vocês vão lembrar que isso aqui, vocês... Quem fez essa tela foi Itacila do Amaral. Olha aí. Ah! Já viram essa tela? Já, professor? Pronto. É chamada Abaporu. Essa tela, ela é cubista de Itacila do Amaral. Então, Itacila do Amaral, ela vai fazer parte da Semana de Arte Moderna. Viu? Então, esses artistas vão retratar também os negros, que não era retratado nas artes. É um fato histórico também. Aqui tem o estudo de quatro cabeças de Arthur Timóteo, da Costa. Aí, de 1910 a 1922. A Revolução de 30. Nós sabemos que João Pessoa, o político João Pessoa, ele participou da Revolução de 30. Ou seja, ele foi um dos estopim. Por quê? Porque o Washington Luiz, ele se negou a apoiar o candidato mineiro. E aí, optou pelo Júlio Prestes. Como o Júlio Prestes não era aceito, né? E por isso que formou aí essa coluna Prestes. Aí, o que é que aconteceu? A oposição ao Washington Luiz, junto com os empresários, as oligarquias de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, eram se reunir junto com outros grupos sociais e fizeram a Aliança Liberal. E nessa Aliança Liberal, fizeram um movimento político-militar que deu fim à República Oligárquica. Não tinha mais a República Oligárquica no Brasil. O que é a República Oligárquica, professor? É aquela que usava a política do café com leite. Que ora um presidente era de Minas Gerais e ora o presidente era de São Paulo. Ok? Então, eles quebraram essa República Oligárquica, porque a oligarquia é as pessoas ricas no poder, né? E sempre se revezando. Ora São Paulo, ora Minas Gerais. E aí começou a Revolução de 1930. O Washington Luiz foi deposto. Aí, a Junta Pacificadora entregou o poder a Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930. E aí começa a República Nova. Lembrar que, nesse período, João Pessoa vai ser assassinado lá em Recife. Ele vai lá na Cafeteria Glória. Ele está lá, que é um lugar de encontro de políticos. E ele é assassinado por João Dantas. Certo? Ele é assassinado por João Dantas. E aí começa a Era Vargas. Essa Era Vargas vai durar muito tempo. E a gente vai estudar já já. Viu? Aí eu mostrei a outra tela aqui, de Tassila do Amaral. Isso aqui, olha o jeito como ela trabalha. É igualzinho. É bem parecido aqui. As mesmas cores. Tá, viu? E a Tassila do Amaral. Aí eu vou falar sobre a Era Vargas. A Era Vargas, ele vai ser um momento de grandes transformações transformações no Brasil. Ele vai dar o voto feminino. Certo? A mulher vai ser colocada como destaque. Ela vai ter o voto feminino. Olha como era o voto antigamente. O voto era através de papel. As pessoas podiam fazer a falcatrua. que a gente sabe muito bem que tem. Que ninguém nem é honesto. Muita gente não é honesta no Brasil, não. São poucos que são honestos. Aí, nós temos aquele movimento tenentista. Nós temos a burguesia industrial. A classe média que vai apoiar Vargas no poder. E Vargas, é aqui, ó, a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas vai assumir o poder. Aí é chamado de governo provisório. Esse governo provisório vai durar quatro anos. De 1930 a 1934. Em 1932, tem a Revolução Constitucionalista, que vai fazer a Constituição de 1934. E aqui, nesse movimento constitucionalista, a Constituição da República vai ser refeita. Teve uma primeira Constituição, quando o Brasil se tornou República. Essa é a segunda Constituição. Aí é chamado de governo constitucionalista, certo? De 1934 até 1937. Quando foi em 1937, foi feita outra Constituição, certo? É. E a criação da Companhia Siderúrgica Nacional para... em 1941, porque o Brasil, ele era, então, o maior exportador de aço e de ferro do mundo. Lembra que ele era exportador de quê? Qual era a outra exportação que quebrou na Bolsa de Valores de 1929? Ele exportava o quê? Hein? Exportava a vaca era? Leite. Leite? Não, é o outro. Era não, era o outro. Café, muito bem. Café. Café. Aí, agora, o Brasil vai ser o maior exportador de aço do mundo, de aço, de ferro, essa questão da siderurgia. O Brasil, em 1942, declara guerra ao eixo de Hitler, certo? Ele manda homens para lá, para a Itália, para defender a aliança, né? Que era contra Hitler. Esse é chamado Estado Novo, a ditadura de Vargas, certo? De 1937 até 1945. Em 1945, foi o fim da Segunda Guerra e o fim da ditadura de Getúlio Vargas, certo? O período do Estado Novo. Aqui nós temos a foto de Getúlio Vargas, ele no meio das crianças, ele vai fazer muita lei populista que ajudaram os trabalhadores e aí os trabalhadores eram todos loucos por ele, viu? Então, a gente vai ler mais na próxima aula, porque essa aqui a gente vai ver bem direitinho, né? Que é, aí depois eu faço a revisão total desse texto. Então, olha, vimos o Brasil em 1920, aí todos os eventos que em 1920 aconteceu, Semana de Arte Moderna, 1922, é a criação da Primeira Universidade do Brasil, 1920, criação da Segunda Universidade do Brasil, 1927. Então, aí vai chegar em 1930, 1930, a gente chegou com a Era Vargas, quando João Pessoa foi morto, ele fazia parte da chapa de política de Getúlio Vargas como presidente e ele como vice. Aí ele vai ser assassinado no Recife por João Dantas e Getúlio Vargas, então, vai se candidatar, mas é falcatruado à eleição, os militares, eles assumem o poder nesse período por um breve período de tempo, eu acho que de alguns meses, e passa o poder para Vargas. Vargas vai fazer muitas leis que vai ser populista, vai ser leis trabalhistas, né, por exemplo, deixa eu ver aqui, toda pessoa, o pai de vocês, a mãe de vocês, que recebe o 13º salário, quem criou o 13º salário foi Getúlio Vargas, certo? Então, tudo que a gente tem hoje de lei trabalhista, quem criou foi Getúlio Vargas, certo? Então, na lei de Getúlio Vargas, nós temos nessa lei aí, nós temos a nós temos essas leis que vão ajudar os pobres e os pobres vão gostar dele, né, vão gostar bastante dele e finalizando, vamos estudar bem a fundo ele. Então, 1920 foi bem assim, movimentado, certo? Com tanta revolução, com tanta revolução tecnológica, inovação tecnológica, que é chamada de bela epope também, viu? Alguma dúvida até agora? Não, professor. Pronto, então, vamos encerrando a aula por aqui, na próxima aula. Até a próxima aula.